Oi, sociedade! Cinco truques pra deixar de ser básica de uma vez por todas. Eu vou começar do quinto, porque o primeiro, ele é, assim, o melhor de todos. O primeiro truque é que você precisa criar fórmulas pros seus looks. Pega isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Olha essa imagem que tá aparecendo, olha o look dessa moça. Inclusive, eu amei todo vermelhão, mas olha como ele tem fórmula. Como assim, Letícia Secato? Ele tem fórmula. O look tem um início, meio e fim. Ele conta uma história, sabe? Presta bastante atenção nas cores que estão monocromáticas aqui, três peças, uma fazendo sobreposição. Sempre interessante, inclusive, pensar se essa fórmula funciona pra você dentro do seu DNA de estilo, pra saber se você sempre inclui uma terceira peça ou, na maioria das vezes, porque pode fazer parte do seu DNA. Mas olha só, a sandália combina com a bolsa, que combina com o óculos. Eles não são iguaizinhos, mas dá pra ver que foi um look pensado com início, meio e fim. Se você olhar bem, 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 olha os acessórios, tem até uma brincadeira com os banhos, né? Me parece que o colar dela é um douradinho e o brinco prateado. Eu tô falando isso, que pode ser que seja, porque eu não tô enxergando direito. E também pode ser falando do meu óculos, tá? Talvez você tá enxergando e eu não, porque eu tô cada dia mais cega. Mas esse estilo de brinco gota, referência à botega, a gente teve vídeo de acessórios aqui, depois você entra. Ele tá sendo muito usado no prato, brincando com esse colar dourado. Então, se ela pensou nisso, genial. Se tá tudo prato, também tá lindo, sabe? Mas a ideia é que você entenda que esse look tem uma fórmula. Olha esse aqui, como também tem fórmula. A sandália branca, que condiz com a blusa branca, a calça e o cinto. Cinto faz parte de fórmula. Mas entende que aqui, nessa situação, o cinto dela está da mesma cor que a calça? Tem uma lógica. Provavelmente é pra não causar o corte visual. Mas isso pra ela funciona, por exemplo, porque provavelmente ela quer trazer essa sensação de mais alongada. Se ela coloca um cinto com cor aqui, ela não traria essa mesma percepção, essa ilusão de ótica. Quando você vai entendendo isso dentro de composição, dentro de DNA de estilo, você vai montando fórmulas. Exemplo, sandália mais calça mais cinto, uma fórmula. E volta lá no look vermelho. Sandália mais calça mais blusa mais terceira peça mais bolsa mais óculos. Outra fórmula. São fórmulas diferentes. Você começa a processar isso dentro do seu cérebro e a criar looks que eles vão sair do basiquinho. Porque eles têm um início, meio e fim. Olha esse look aqui. Letícia, mas você me disse uma coisa agora. Eu sou uma seguidora muito atenta aqui no YouTube. Você me disse que tem que ter conexão. Aí você coloca um look laranja, monocromático, com um sapato azul do nada. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Esse look tem conexão? Eu coloquei aqui pra bagunçar sua cabeça? Eu coloquei pra criticar? Ou ele tem conexão? Então, comenta aqui. Obviamente ele tem conexão. Ele tem uma fórmula aqui por trás. Por quê? Azul e laranja dentro de cores são cores análogas. Então faz todo sentido essas cores aparecerem juntas nesse look. Trazendo essa harmonia quando você bate o olho. Que pode ser que você bata o olho e não goste. Não seja pra você. Mas não tem como dizer que ela está com o look sem início, meio e fim. Isso não dá. É só você fazer o seguinte raciocínio. Quando você vai contar uma história, você começa assim, ó. Eu estava lá, semana passada eu estava lá na casa do meu noivo. E aí aconteceu isso, isso e isso. Aí se você para de contar a história na metade, todo mundo fica assim. Assim, o que você está falando? Você está doida? Termina essa história. Aí você tem que contar o final dessa história. Que tem que ter a ver com o início. Que tem que ter a ver com o meio. Se não, não faz sentido o que você está falando. Pensa no seu look como uma história que você conta para a sua amiga, para o seu marido, para a sua família. Ele precisa começar ali no sapato. Ele termina no óculos e nos acessórios contando uma história. Precisa existir conexão. Quando você entender essa fórmula. Quando você aprender a contar a sua própria história que é única. Porque você é individual, tem o seu estilo. Você não sou eu, eu não sou você. Aí amiga, você sai do básico assim, na certa. E não precisa ficar exagerada. Nem precisa ter o estilo criativo, que as pessoas confundem muito. Não precisa. Você simplesmente veste uma história. Que tem início, meio e fim. Eu acabei de falar sobre acessórios, né? E o truque número dois é Dê importância aos acessórios. Ninguém tropeça em montanhas. Pessoas tropeçam em pedrinhas pequenininhas. Detalhes importam. Então, detalhes são acessórios. Olha esse look aqui. Essa moça, ela usou o sapato. Presta bem atenção nisso. Ela tem um estilo completamente criativo, né? Dá pra ver. Ela está dentro de conexão perfeita. Mas ela usou o sapato e a bolsa. E aqui eu tô incluindo, sim, a bolsa como um acessório. Quando a gente fala de armário cápsula, inclusive. Não considero acessório, bolsa, brinco e etc. Mas eu considero tudo, tá? Dentro da nossa ideia de armário cápsula, eu considero tudo. Essa bolsa, ela é uma joia. Olha como ela conversa sozinha. Ela traz conexão que o look precisa. Ah, Letícia. Se ela tivesse com uma bolsa que fosse, sei lá, nude, estaria errado? Não. Porque ela ia neutralizar. Mas esse look faz todo sentido dentro dessas composições. E ao mesmo tempo, ele também faz todo sentido com as fórmulas. Que foi o primeiro truque, né? Que eu trouxe. Olha que fórmula perfeita. Blazer igual a calça. Vamos usar alfaiataria. E aqui ela está usando uma estampa clássica. Ou padronagem. Eu não sei se é padronagem ou estampa. Que é a risca de giz. E aí não tem erro. Quando você usa estampa clássica, não tem erro. Anota isso. E se quiser, eu posso trazer um vídeo de estampas. E aí ela quis trazer cor. Ela quis deixar o look dela criativo. Ela quis trazer um toque de acessibilidade. Ela quis trazer feminilidade e romantismo. E aí ela colocou um sapato rosa. Uma blusa rosa. E uma bolsa com uma joia. Cara, ela fechou o look dela. Mas poderia ser um look básico também. Como esse daqui. Que é uma blusa gola alta. Mas que tem um conjunto ali. Um mixinho de colares. Que são perfeitos. Esse anel super imponente. Porque os acessórios importam. Olha isso. O bracelete na manga. Bem 2024. Ela tá com blazer off-white. Normal. Mas quando ela traz esse bracelete na manga. Ela comunica o quê? Eu entendo de moda. Eu sei o que eu estou fazendo. O meu look conta uma história. Entendeu, né? Entendeu. Eu vou deixar o vídeo de acessórios aqui embaixo. Não sei se eu já falei isso. Mas acho que sim. Que são acessórios básicos de armário. Que você pode ter. Você vai usar todos. E que estão usando muito. 2024. Você vai ver, inclusive, esse bracelete. Olha esse look. Aqui ela já trouxe uma coisa mais divertida. De cores. Porém, dentro de um look básico. Neutro. Quando você bate o olho. Quem você vê primeiro? Os acessórios. Olha esse colar. Nós temos uma regatinha. Nem sei que tecido é esse. De repente um veludo. Não sei. Um veludinho molhado. Alguma coisa do tipo. Mas olha o que esse colar trouxe. Dentro de comunicação. Dentro de elementos na montagem do look. Eu imagino qualquer blusinha básica com esse colar. Porque ele traz a imponência que ela busca aqui. E aí ela sai totalmente do básico. Porque ela pensou nesse acessório. Você gostou? Eu achei a coisa mais linda desse universo. Deixa eu ver se tem mais. Esse café tá igual energético. Deixa eu falar uma coisa. Teve uma pessoa que comentou no meu último vídeo assim. Gente, ela usa o café de microfone. Eu nunca parei pra perceber isso. Mas é real. Eu fico o vídeo inteiro assim ó. Aí eu queria dizer que na verdade. O meu microfone. Ele fica encaixado aqui na minha xícara de café. Mentira. É só um toque mesmo gente. Desculpa. É mais forte do que eu. Mas assim. Entre um truque e outro. Eu abaixo aqui pra olhar nas minhas anotações. E eu tomo um monte de café. E é café toda hora. A garrafa está aqui. Inclusive. Eu sou essa pessoa. Inclusive se você não me conhece. Muito prazer. Eu sou Letícia Cicato. Comenta aqui. Se é a sua primeira vez. Caso você tenha chegado pelo Instagram. Porque eu falei chego em algum vídeo que tá viralizado. E assim. 20 minutos de vídeo. Gratuito. Ensinando tudo sobre moda. As pessoas. Ai meu Deus. Ela tem problemas com o português. Amiga. Sabe quem foi pior? Eu nem sabia que eu tinha errado. Eu não percebi. Eu não percebi. Então eu tive que concordar realmente. Mas agora eu aprendi. Tá? Caso você tenha chegado aqui pela primeira vez. Caiu de paraquedas. Veio do Instagram. Ou qualquer outra rede. Comenta aqui. Seu nome. Sua idade. De onde você é. Eu adoro saber de onde você é. E eu sei também que muita gente assiste sem se inscrever. Então se inscreva no meu canal. Pra eu continuar aqui. Trazer mais vídeos legais. Informativos. Pra você conseguir se arrumar cada vez mais. Belíssima. Porque foi pra isso que você veio ao mundo. Combinado? Combinado. Truque número 3. Tá acabando já. Crie pontos de destaques no look. Amiga. Isso é elementos de design. Dentro de consultoria de imagem e estilo. Que é a minha formação. Inclusive no centro europeu. Eu sou economista. Consultora de imagem e estilo. Que mais? Influenciadora digital. Mãe de Fridelena. Que tá aqui embaixo. Minha cachorra. Noiva meio casada. Que eu já casei no civil. Daqui a um mês. Eu caso na igreja. São várias coisas. Depois a gente vai se conhecendo. Mas dentro de consultoria de imagem e estilo. A gente entende isso como elementos de design. Pra trazer uma comunicação pro seu look. Então quando você traz um ponto de destaque. Você faz isso aqui que essa moça está fazendo. Ela tem vários pontos de destaque nesse look. Mas qual que é o primeiro que grita nos seus olhos? Você bate o olho nela e pensa. Qual é o ponto de destaque desse look? A blusa. Seria o primeiro ponto de destaque. Porque traz essa brincadeira de cores. Né? Das listras. Ao mesmo tempo ela tem um óculos. Que chama bastante atenção. E uma bolsa também. Só que todos eles estão dentro de uma harmonia de cores. Se você traz muitos pontos de destaque. Dentro de um look. Você pode causar uma confusãozinha visual. Se não for a sua intenção. Tá? Mas você pode trazer mais de um. Só que eles tem que ter uma ordem de relevância. Por exemplo. Qual o principal destaque? A blusa. Aí depois vem a bolsa. O óculos. Aí depois. Entendeu? Porque eles tem uma conexão. E uma ordem de prioridade. Mas nada mais é do que. Quando você for pensar no seu look basic. Abriu seu armário. Seu closet. Pensou no seu look básico ao acordar. Pensa. O que é que eu posso fazer aqui de diferente? O que é que eu posso usar como ponto de destaque? Que me tira do básico para uma mulher intencional? Essa é a pergunta que você vai se fazer. Olha esse aqui. Qual é o ponto de destaque do look? A blusa, né? Com toda certeza. Então poderia ser um lookzinho normal. Se ela tivesse com outro tipo de blusa de botão. Mas ela teve a intenção de trazer um ponto de destaque. Olha esse. Qual que é o ponto de destaque nesse look? Sapato, rosa, choque. E olha que look intencional. Ela colocou um jeans. Um blazer oversize. Que o blazer, inclusive, como vem do armário masculino. Você trazer esse ponto de destaque para o pé. Dentro de uma peça magnética. Que é o escarpão. Ou o slingback. O ponto... Qual o nome disso? A ponta... Bico fino. Isso. O bico fino. Que é muito feminino. Faz todo sentido na comunicação. Então ela tem peças do armário masculino. Se ela fica com esse look só no jeans. Ela não ia passar tanta feminilidade. Aí ela pensou. Vou trazer um elemento de destaque. E esse elemento de destaque vai trazer feminilidade. Aí ela colocou o sapato. Simples assim. Olha esse. Qual que é o ponto de destaque? A bolsa, né? Confesso que dentro desse look aqui. Eu não sei se eu traria... Será que traria? Tá certo, Leiton? Senão vou ser cancelada. Tá certo? Traria, gente. Tá certo? Agora eu vou perguntar toda hora, né? Porque senão as professoras de português com certeza falam 100% certo. Vem aqui comentar. Que eu não sei falar português, recalcar. Tô brincando. Sempre aceito as críticas. Eu não colocaria, eu não traria, ou sei lá como é que fala, esse cinto branco grosso aqui não. Achei que deu um corte, assim, que não tinha tanta necessidade. Não está ruim. Mas o ponto de destaque do look foi a bolsa. E ele seria muito mais ponto de destaque se esse cinto estivesse da cor da calça. Ou da cor da blusa, depende da intenção de ver o tipo dela. Olha esse. Qual é o ponto de destaque? A saia, mais uma vez, trouxe estampa, trouxe, mas trouxe numa estampa clássica. Olha esse. Qual é o ponto de destaque? A bolsa precisa ter cor forte pra ser ponto de destaque? Não necessariamente. Gente, mas se tiver... Como o nome disso, senhor? Textura? No! Ó! Vou até pegar mais casas. Se tiver textura... Tá cedo, gente. São cinco e meia da manhã. Primeiro vídeo do dia. Complicado. Tô brincando. Já são três, eu acho. Duas. Duas e sete agora. E você tá vendo que é umas oito? Comenta aqui pra eu saber. Então, não necessariamente precisa ter cor. Mas se tiver textura, top. Agora ela trouxe mais de um elemento. Olha o óculos. Ele é bem statement. Olha o sapato também. Lindo esse look, viu? Amei tudo. Tudo, tudo, tudo. Outro ponto. Precisa ser uma peça extremamente criativa pra ser ponto de destaque? Não. Mas se ela diz todo o look na medida, ela também vai ser ponto de destaque. Olha a bolsa de palha. Eu tô entrando bastante nesse quesito pontos de destaque. Porque são coisas que as pessoas não pensam, sabe? Elas só pensam o quê? Ah, pra gerar destaque tem que ser colorido? Ou tem que ter estampa de poar? Ou tem que ser rosa choque? Não. Não é isso. Essa moça aqui trouxe esse óculos horroroso. Né, gente? Esse óculos... Eu não gostei. Você gostou? Mas é um ponto de destaque, sim. Agora, olha essa senhora aqui. Senhora não, é um pouco mais velha. Não sei se a senhora, pelo cabelo branco, pode ser que seja assim. Ela tá com qual ponto de destaque também? Óculos. Tá discreto? Tá. Mas ela trouxe comunicação pro óculos. Olha esse aqui, com esse sapato esquisito. Né? Fashionista. Mais um look all jeans, ponto de destaque, sapato. Deu pra entender como é que funciona? É basicamente isso. O truque número dois é você entender o seu corpo como um corpo único e que faz parte de um biotipo. Não necessariamente esse biotipo significa que você tem um corpo gordinho ou um corpo magrinho. Não é isso. Quais são as partes do seu corpo que você adora e aí você colocaria em evidência? E quais são as partes do seu corpo que você preferiria disfarçar, por exemplo? Eu tenho partes do meu corpo. Acredito que você também. Isso é muito normal. Às vezes as pessoas acreditam que, ah, pra eu ser magrinha demais ou pra eu ser gordinha demais, estar acima do peso, eu preciso me esconder num todo. E aí você vê na internet muita gente vendendo essa ideia. Ah, não usa listras horizontais porque engorda. Usa preto porque emagrece. Amiga, foi a maior mentira que colocaram na sua cabeça pra você se esconder atrás de uma história que nem existe. O seu corpo é o que é? Você estando acima ou abaixo do peso? Você estando... De qualquer forma vão ter coisas que você vai gostar, vão ter coisas que você não vai gostar. Se você não gosta de nada, você não precisa de um look que não é básico. Você precisa de uma terapia. Com toda certeza. Pra você se amar mais, pra você buscar um plano de ação pra se amar mais agora. Sem partes do seu corpo que você não gosta. E outras partes que você adora, você precisa aprender a evidenciar essas partes que você ama e a esconder as que você não gosta. E isso, a gente desmistifica as regras. Porque a gente usa a ilusão de ótica ao nosso favor. Tá? Entenda o seu corpo. Faz uma listinha assim. Três coisas que eu amo evidenciar. Três coisas que eu não gosto de evidenciar. E aí você me manda no DM. Lá no Instagram. Me manda um DM. Lê, eu assisti seu vídeo no YouTube sobre os truques pra deixar de ser básica. Tenho essa intenção dentro de imagem, de DNA de imagem. E eu tô te mandando a minha listinha. Pode ser um print do bloco de notas. Que eu vou te mandar um áudio. Fale, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Combinado? Eu te ajudo nisso. Porque as pessoas ficam muito presas em peso. Nisso ou aquilo, amiga, tem como evidenciar o que quiser e disfarçar o que quiser. Se desapega dessas regras arcaicas de 1740, que só pensavam em corpo padrão. Padronagem, manequim de corpo. Esquece já. Ó. Já ultrapassamos essa fase da nossa vida. E por último, que na verdade é em primeiro lugar, e o mais importante de todos é. Pra você sair do básico, de uma vez por todas, ainda que você não siga essa... Nenhuma regra que tá aqui. Porque essa de agora é a principal. Descubra a sua intenção. O que é descobrir a intenção? É você entender, nesse mundo, qual é a comunicação que as suas roupas precisam causar dentro do seu público observador. E não dentro da sociedade inteira. Porque quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém, nem a si mesmo. Então, dentro do seu público observador, as pessoas que precisam te comprar, as pessoas que você precisa convencer. O que você precisa comunicar dentro de imagem? Qual que é o seu DNA de estilo? Qual que é a sua verdadeira intenção? Se você tiver isso, você tem tudo. Eu sou mentora do DSI, que é Descubra a Sua Intenção. Meu curso online com mentorias, que as vagas estão mais que encerradas, inclusive. Hoje é terça-feira, quando eu estou postando esse vídeo. Eu fechei as vagas na quinta-feira da última semana. Sucesso absoluto. O curso já começou. Mentoria ao vivo também. Talvez eu abra umas três a duas vagas, dependendo. Vamos ver. Tem muita gente mandando mensagem. De todo modo, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e você entra. Se não tiver disponível, você coloca o seu nomezinho na fila de espera para a próxima turma. Porque quando você descobre a sua intenção, você tem controle sobre o que as pessoas vão pensar de você. As pessoas que realmente importam. Espero que você deixe de ser basiquinha, porque a pessoa que é básica demais, ninguém nem enxerga. Um beijo. Tchau!